Meu nome é Débora, eu estou em um final de semana de aprendizado aqui no Marcos, fazendo um curso de hipnose. Eu cheguei aqui, confesso, sem esperar muito assim, porque era uma coisa nova pra mim, mas foi transformador, está sendo, porque hoje ainda estamos no segundo dia, é um final de semana inteiro aqui, de muita prática, é intenso e maravilhoso. Eu vim aqui pra, no futuro, quem sabe, abrir meu consultório, ajudar outras pessoas, mas bem de verdade, eu estou sendo ajudada, eu melhorei muito e não era o que eu imaginava encontrar e foi perfeito. Então, eu super recomendo, Marcos é maravilhoso, é prática o tempo todo, quem está em busca de aprender, nem pensa, não fica em dúvida, porque aqui é realidade mesmo, eu vivi isso, estou vivendo isso e muito feliz. Gratidão!